O André hoje levantou um assunto, ele vai falar pra nós um pouquinho Se vocês não estão ligados sobre o caso do motorista Robson O homem voltou, o homem voltou Vocês sabem o caso do motorista Robson? Se vocês não sabem, Zanetti vai resumir O caso do motorista Robson Cara, seria engraçado se não fosse trágico, porque Robson foi preso em março de 2019, um mês após chegar à Rússia Porque ele entrou num país transportando duas caixas de Eu não trabalho em farmácia e também não mexo muito com medicamento Então é Mitedon, não sei como é que fala, que é 10mg Cloridato de metadona No Brasil... Essa vai pra mesma categoria do Notre Dame No Brasil é permitida a venda, no caso E na Rússia não No Brasil você pode comprar com receita médica Porque na Rússia ele é considerado como um tipo de narcótico E ele entrou, o Robson, um homem Foi contratado pra trabalhar na Rússia pro jogador Fernando Na época ele tava no Esparta Moscou O que que aconteceu? Ele deram uma bolsa pra ele e falaram o seguinte Tem que levar isso aqui lá pra Rússia E tinha duas caixas desse medicamento E ele chegou na Rússia Caiu ali na hora do, vamos ver ali, do raio-x Na alfândega ali Que diz o pessoal que esse medicamento era pras dores nas costas do sogro do Fernando Tem provas, no caso, que não era dele Tem, por exemplo, a esposa do cara falando Não, é pro meu marido e tal, não sei o que Só que o que que aconteceu? Não soltaram ele O cara começou a ser condenado, condenado Ele foi condenado a 30 anos E, mediante o presidente Jair Bolsonaro Teve uma conversa entre os dois presidentes Tanto da Rússia, o Putin e o Bolsonaro Pra fazer, pra mandar pra cá Pra ele liberar o Robson pra cá Por quê? Eu vou passar pra cá porque o alho tá meio cozido O que que aconteceu? Também, mas ele não bebeu E o que que aconteceu? Eles conseguiram Eu fiquei terceiro no seu S É verdade, você bebeu Eles conseguiram, depois que o cara foi condenado O Bolsonaro Enfim, o Bolsonaro e todo o pessoal que intermediou Conseguiu mandar ele de volta pro Brasil Então, dia 5, no caso, seria quarta-feira Ele chegou aqui pro Brasil Voltou, ficou dois anos preso na Rússia e tal É... Uma coisa importante de falar Eu até fui buscar porque eu não sabia O Fernando fez um post no Instagram O jogador Fernando E ele falou que ele achava injusto Então, abre aspas para o Fernando Achamos importante reforçar Que não sabíamos, em hipótese alguma Que o remédio era proibido na Rússia E que desde o começo Pagamos toda a ajuda jurídica ao Robson Vida e documentos nos posts anteriores O Robson chegou no aeroporto E a imprensa chegou e falou assim O que que você achou que o Fernando falou isso? Não sei o que, não sei o que Ele olhou pros repórteres e falou assim Eu não quero falar nada sobre o Fernando Ou seja Se tinha alguma ajuda Ou ele não sabia Ou não tinha ajuda Das duas uma Cara, é uma puta falta de sacanagem Como diriam nas antigas Porque assim Que tá, tá irregular Era ilegal esse produto lá Beleza Era legal Era irregular Mas o cara Ele era Tava cumprindo uma ordem Tava tipo carregando Ele era funcionário E não era dele Inclusive esse Fernando aí Jogou em algum clube brasileiro Que alguém lembra Sabe aquele Fernando Jogou no Palmeiras Tem um Fernando Jogou no Palmeiras Mas não sei se é o mesmo Pode ser que seja Ainda mais pra fazer cagada Esse Fernando Deixa eu dar uma olhada Ele jogou Tá lá na China agora Jogou no Grêmio Grêmio, Shakhtar, Sampdoria Esparta, Moscou E agora tá no Beijing Gumban É aquele jogador que Gumban Jogador que Enfim, fez dinheiro Mas ninguém sabe quem que é E aí cara Eu acho que o X A questão é a seguinte O cara O Lauro Robson Foi preso E assim Tá, é a lei do país Tá, foi preso Legal Legal não é legal Ilegal Mas a questão é que O Fernando não se posicionou Durante esse um ano e pouco Deixou o cara merecer lá Tipo, não Meio que lavou as mãos Assim, ah Tipo Fez uma declaração Ah, que nós não sabíamos Que esse medicamento Não sei o que Pô, mas o cara ficou um ano e pouco O cara não serviu pra ir lá Dar um apoio Ficou dois anos Dois anos Dois anos Cara, uma coisa Só pra complementar o que você falou O cara meio tipo Deixou o cara As traças Então, só pra complementar O que você falou No primeiro julgamento Que o cara teve Que o Robson teve Se o O sogro do Fernando Se apresentasse É muito provável Que o cara ia ser inocentado O Robson ia ser inocentado Só que o que que acontecia O sogro, né O cara ia ser preso Então ele não apareceu Ele falou que tava com dor nas costas Que não sei Ou seja O cara deu um miguezinho Por quê? Jogaram o Robson Não é o Robson Sogro Se você Ah, mas é que vocês são amigos Mas o cara Caiu por tua causa Você vai até o último ali Pra livrar o cara Faltou hombridade A bica não é do cara Exatamente, cara Daí hoje o cara tá lá na China Ganhando os milhões dele Daí É muito fácil ele pegar Dez minutos Se é que é ele Que escreve as notas Do Instagram dele É, exatamente Então é muito fácil Ele soltar uma nota Dizendo E o O Robson mandou muito bem Isso eu não quero falar sobre É, tipo Os caras me jogaram aqui Largaram a bucha Bem claro e evidente Largaram a bucha Pra mim E manteram o foda Assim, na verdade Daí depois, claro Precisou entrar Intervenção da diplomacia brasileira Pô, era um cidadão brasileiro Que tava lá Respondendo um processo Aquela vez lá Que não deu problema Lá com a pensão do Leonardo Lá Você não foi lá ajudar Lá com o troço Lá Cara Amigo é assim Só que assim O cara não quis sujar O nome dele Eu acredito Nem da família dele Não quis complicar E é aquela história Jogou na Um eu consegui livrar O outro Levaram pra Curitiba O outro tá em custódia Cara Jogou no ponto Na ponta mais fraca Da corda E cara Se vira aí O cara Conseguiu provar Que era inocente Conseguiu Mas não por ajuda Do Fernando O cara que solicitou Tudo isso Enfim São casos Na verdade lá Pro governo russo Acho que ele não provou nada Foi aquela questão Do trâmite entre os presidentes É, exato Diplomacia Ele conseguiu Então Lá na Rússia Ele tá mal visto Acredito É, quem salvou ele E eu volto a repetir O senhor Fernando Jogando a bolinha dele Lá na China Ganhando os milhãozinhos Dele lá na China Solta a notinha no Instagram E tá tudo certo Vai processar Subir a bandeira Tem o pessoal do jurídico Ele vai se vir Mas assim Ah, pelo amor de Deus Diz que internamente Eu comecei a ler Sobre o caso Inclusive pra mim Até pra saber mais Porque eu fiquei curioso Ele saiu do Do Acho que do Sparta Se não me engano Ele saiu Tipo meio pela porta dos fundos E tipo assim Tinha colega de time dele Que falava assim Não, da vida pessoal dele A gente não sabia nada O cara saiu E ninguém viu Meio que o cara Sabe escondido E o cara foi pra China E deixou o cara lá E se foda também Não fez questão Assistência zero Tipo assim Ele é a motivação De todo esse problema Ele que pediu Pro cara levar o troço Provavelmente lá O assunto lá Nem foi pras grandes mídias Igual veio pra cá É, exato Pode ser É duro Como diz o André Zanetti Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti